Era tão estranho te olhar dentro dos olhos E ver na minha frente tudo que eu sempre quis Eu era diferente dos outros caras de 20 anos Você era uma chance pra eu ser feliz Eu era simplesmente mais um cara apaixonado No seu coração não via ser ninguém Mas é exatamente quando a gente está cansado O coração distrai, então a sorte vem A sorte vem Faz assim, te dou meu telefone Você me diz seu nome e a gente então se vê Não faz assim, não diz que vai ligar e some Me deixa ser seu homem e venha ser uma mulher pra mim Era tão estranho te olhar dentro dos olhos E ver na minha frente tudo que eu sempre quis Eu era diferente dos outros caras de 20 anos Você era uma chance pra eu ser feliz Eu era simplesmente mais um cara apaixonado No seu coração não via ser ninguém Mas é exatamente quando a gente está cansado O coração distrai, então a sorte vem Faz assim, te dou meu telefone Você me diz seu nome e a gente então se vê Não faz assim, não diz que vai ligar e some Me deixa ser seu homem e venha ser uma mulher pra mim Faz assim, te dou meu telefone Faz assim, te dou meu telefone Você me diz seu nome e a gente então se vê Não faz assim, não diz que vai ligar e some Me deixa ser seu homem e venha ser uma mulher pra mim Vou me dizer seu homem e venha ser uma mulher pra mim Obrigado.